É com grande alegria que em nome do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, nós parabenizamos a GESTOS, seus voluntários, a diretoria e também todos os parceiros pelos 25 anos. Nós conhecemos, admiramos e acompanhamos muito de perto as ações que a GESTOS tem feito ao longo desses anos, principalmente desde o início da epidemia do HIV e que continua com o seu trabalho não só nacional, mas internacional, sendo bastante reconhecido. A GESTOS não só se destaca na defesa dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV, mas também, principalmente, no que diz respeito à questão da saúde sexual e reprodutiva, às questões de gênero e é reconhecida como uma das instituições que promove material de campanha, inclusive com o próprio Ministério da Saúde, que tem esse histórico dessa parceria, de alta qualidade no enfrentamento do HIV e também no que diz respeito a questões de saúde sexual e reprodutiva, que incluem, inclusive, o preservativo feminino. Infelizmente, eu não vou poder estar aí com vocês representando o Departamento de ISD, HIV, AIDS e Hepatites Virais, mas, dessa forma virtual, nós estamos deixando um grande abraço para todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem com a GESTOS e que também desejamos uma ótima boda de prata de 25 anos de celebração e que venham mais, até 120, quem sabe, anos de comemorações. Esperamos que, nos próximos anos, tenhamos oportunidades de uma parceria mais próxima e que, realmente, a GESTOS continue a fazer esse trabalho brilhante. E vamos para as bodas de ouro! E vamos para as bodas de ouro!